Música 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 O que é o que é o que é o que é? isso não deve ser feito assim, basta dizer que este governo quase não tem o questionário de ser uma empresa que ele funcionaria de ser feito, então ele só pode ser feito. Então, é isso que ele conseguiu fazer? Isso ele vai falar em torno do conversar com ele no clima da indivinência. Temos que o senhor pode decidir falar sobre ele o governo do que ele seja feito, pelo que ele dizia, então eles nous mostraram também. o que é que é que se fazer. A CIDA é como se usar uma pessoa, no ponto de fazer o país é tudo que se apagasse. O segundo passo, a partir do mesmo que todos são os jovens e outros, no dia em cemítia, no dia em, no dia em fã, eras em fã, no dia em, não были em fã, eles são inclusive a pessoa que se tratou em uma sociedade, no pradhança da sociedade. Então, você vê que o partido não é capaz de fazer alguma coisa, eles estão noção mais de acordo com isso. Então, o que a gente pensa, se a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer alguma coisa. Então, nós temos que fazer isso. Então, você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. o que é que eu não tenho que fazer, eu não tenho que fazer, mas eu não tenho que fazer, É isso aí. A cada vez que a gente fala, ele conhece, a cada vez que se vocês chamam de noção da Udipundária, que elas estão fazendo isso com uma resposta. Hoje em dia espera que os presentes níveis de noção, enquanto o que o reino apresenta da Udipundária tem ação de noção, se apresentando em uma situação em um país. É isso aí. a gente vai fazendo isso. O que é isso? A gente vai fazer isso. Nós estamos falando de Antrubada. Nós nos perguntamos que é isso que eu não tenho que fazer isso. Eu acho que tanto é isso. Eu acho que não tem que ir embora. Você não tem que ir embora. Ou não tem que ir embora. Quando a gente vai embora, o que é isso? Tudo isso acontece. Assim que a gente vai a ficar com ela, eu não tenho que fazer isso. ... ... ... ... ... ... ... O que é isso? O outro lado, o outro lado. O que é isso? Então, eu acho que a gente tem que ver com isso. O que é isso? O que há, porque a gente tem que falar uma coisa comum, ou seja, de que o país teve um pouco de pouco, mas agora há cerca de 3 anos, por isso isso é muito difícil a gente. Então, vamos ver a questão. A questão de que a gente tem no sentido, o que todo mundo tem no sentido. Porque tem esse tipo de coisa, a gente tem que se sentir bem a coisa, na sua vida, que as pessoas, Eu vou te dar um domínio diferente pouco. Se o que morceu, é uma coisa E assim ficou pronto. Os campamentos nos percam, se não tem as soluções. Não é apenas uma coisa que semane aí, mas não teria que fazer o deputado para um ministro capítulo, não teria que se conhecer o que é o que acontece. Apenas em que a reputa, não têm que estabelecer um partido e estamos em seafar a política e todos os municisem, pasos que você tivesse muito atuado. Então, a questão do que eu acho que por fazer nepalês angriçosa a lei, o que a gente tem que ver a questão, é um que essas pessoas que são tantos a gente, e as pessoas alguns fazem o que eles fazem a questão de se reivindicar, e o que as pessoas as pessoas estão lidando é realmente. E tudo isso, é o processo de entender. Isso significa que não tem nenhum. Então, depois de assistir depois, o que as pessoas gostam de saber mais sobre isso, como se encontraram numa história de crédito de novo, você vai ver os 14 mil anos deemos que há um dois dólares, E aí uma vez que você participa, ele não percebe que ele não, mas então o nome da Nepal galera que ali no caso dele não seja como alguém sabe que ele é. E então ele não consegue o algo tão crítico, e não consegue ter tempo de acessar a pressionar a pressionarência do momento. Você pode, ok, então ele está. D dizer que ele está chegando a partir desse evento, ele tem o apopente, estava no caso de Nepal, que ele não conseguia chegar num grupo do momento. Porque elesièrement acharam que seus interesses, que se tornou para adicionar o filme, era exigente de tudo o mundo que deixou. Eles estão indo e tentando. Eles estão perdendo aí. Eles estão perdendo a ser cunho com o mundo e apenas se torna com a paz. Era uma pessoa que trabalha à talibat. Era uma pessoa que já fez outra coisa. E esses países atrás são muito mais difíceis, o que a gente fez sobre a bolsa o algum mundo. Eles estão fazendo muito grande. O que é isso? eles, mas também não se procuram, como o líder, nosso povo, próprio que não se assume assim, mas não se entram. mas, o momento falo em que naquela situação não oculta o civilizado, mas como a mulher não pode podermen fazer um país, não há uma situação que não se sente. Não há muito salgado, mas ainda não há um país. Mas também há uma situação de um país, um país de um país aqui ou um país, é houvesse esse país, que aquele país seja um país. e quando eles pensam que eu, vou pagar tudo bem, estão em talidade. Se diem testemunha desunilados não podem dar atenção. Então, na lembra, há diferentes tempos que eles AC morrem ni de trabalhadores do povo. Então, também tem que ter Armor Sежду Público e o de Congressos tiveram atenção capability no regime O cara de lässt. Obrigado por assistir. O que é o que é o que é o que é? Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Obrigado.